Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a configuração de tonagem de peças novamente desse Honda NSX e da BMW M4 Coupé e a gente vai testar cada um em duas corridas, mas antes eu vou mostrar a configuração de peças que eu coloquei nos dois carros começando com esse Honda. Beleza, vamos começar aqui na parte do motor mostrando as peças. Peças, aqui eu coloquei o motor V8, transmissão nas quatro rodas, muito importante aqui no Forza Horizon 3, 4 também, 2 também. Aspiração, coloquei o centrifugo aqui. Kit eu coloquei o da Rocket, que não ficou pesado e ele ficou com aparência muito da hora. Alguns kits deixam o carro muito pesado, mano, aí não compensa colocar, que nem o da BMW Coupé. É aerodinâmica e aparência, só deu pra colocar o aerofólio aqui da Rocket, né, porque o para-choque desse carro aqui já tem, olha só, nem precisa, né, de para-choque de corrida. Isso aqui tá parecendo uma nave espacial. Pneus e aros, composto de pneus, só dá pra colocar o original. Engraçado que não fosse o Horizon 4, quando a gente coloca pneu de Harley não sobe tanto o nível e aqui ele foi pra quase a classe S2. Então eu vou colocar aqui esse, ele tá com 6,8 de manobra, é bom na classe A aqui do Horizon 3 e a força G lateral dele também, esses números aqui são ótimos pra classe A. Eu só coloquei largura de pneu traseiro, dianteiro não coloquei porque não precisa. Estilo de aro eu coloquei, deixa eu ver aqui, esse modelo aqui, ó, esse modelo. Essa parte aqui, ó, de tamanho de aro, eu deixei original, tá? Fica legal um aro grande, mas só que aumenta demais o peso do carro, então não compensa. Conjunto de transmissão, embreagem de corrida, transmissão de corrida, linha de transmissão original. Diferencial, a gente sempre coloca diferencial de corrida pra gente mexer na configuração de diferencial lá nas tunagens. Plataforma e controle. Freios, original. Molas e amortecedores eu deixei original. Barras de corrida, reforço no chassi, não coloquei, redução de peso de corrida. Motor, entrada, original. Sistema de combustível, de corrida. Ignição, original. Escapamento, de corrida. Eixo de comando, original. Válvulas de rua, cilindrada, original. Pistões de corrida. Supercompressor, centrífugo, original. Intercooler, original. Arrefecimento de óleo, de rua. Volante do motor, original. Agora vamos lá pra parte de configuração de tunagem pra mostrar aqui pra vocês. Olha só, é só copiar aqui, tá? Vou deixar disponível pra galera, dar um pause depois e copiar. Eu não coloquei suspensão, né? Então não dá pra mexer muita coisa aqui. Aerodinâmica, freio, diferencial igual que eu uso no Fusel Horizon 4, tá? Finalmente, vamos testar o nosso carro aqui. Esse carro é bonito, hein, cara? Nossa, e esse carro aqui, eu acredito que dá pra fazer ele na classe S1 também, tá? Deixa eu ver aqui uma corrida pra gente fazer. Deixa eu ver aqui. Tem uma corrida mista aqui que eu não levei ela pro canal. Essa aqui, ó. Eu vou fazer ela. Beleza, vamos fazer essa corrida aqui. Corrida mista, rally com asfalto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, velho. Esse trem aqui buga. Tá no imbatível, vamos lá. Aí, beleza. Eu tava... Eu formatei meu computador. Por causa desse problema aí, que ele não queria... Ele não queria gravar as corridas. Mandava gravar e desligava. Fui copiar um arquivo pra outra pasta, fazer um backup. E ele não queria fazer esse backup. Aí, eu peguei e... Opa! O pessoal tá agressivo aqui, ué. Aí, eu peguei e... Eu comecei a tirar os cabos do HD, colocando em outro HD e tal. Aí, eu percebi que quando eu tirava um cabo do HD que não tava respondendo, eu pegava outro cabo e colocava nele, de outro HD, funcionava normal. E eu, opa... Aí, será que é a entrada da placa-mãe? Porque esse cabo aqui não tem cara de ser cabo velho. Aí, eu testei em outra entrada da placa-mãe. E o processador nem respondia mais. E o processador, o HD nem respondia mais. E era um HD novo. Era um HD novo. Aí, eu peguei e... Minha voz tá saindo certinha aí, né, gente? Porque... Oi, Carlos. Aí, eu peguei... E... E tirei esse HD. Eu peguei e desliguei o HD, porque eu não tenho outro cabo, né? Eu não tenho outro cabo. Troquei o... Tem um HD aqui que tá sem cabo. Aí... Eu tô usando agora só o HD do sistema operacional mesmo. Aí, o que que acontece? Hoje, eu mandei gravar uma corrida. E antes, com esse HD que eu tinha antes... Olha só. Pra mim, por exemplo, eu tô fazendo a live. Mandava gravar a corrida. E apertava o botão pra parar de gravar a corrida. Aí, ele começava a renderizar pra mandar pro HD. Então, um vídeo de 40 minutos, ele gastava cerca de 20 minutos. 25 minutos pra renderizar pra mandar pro HD. Aí, beleza. Depois que eu tô utilizando a... O HD do sistema operacional, véi... É instantâneo. Mano, eu fiquei muito, muito bolado, véi. Mano de Deus. É instantâneo, véi. Você manda gravar... Terminou de gravar, ele... Vá! Caraca, véi. Tá bugado isso aqui. Tá estragado. Velho, você viu que eu tava usando um cabo... Eu acho que eu tava usando um cabo... É... Sata estragado uns dois anos. E eu achando que era o computador que era lento e era o cabo. E ele pifou agora. Pira! Mano, pera aí que agora eu respondo aí. Deixa eu terminar aqui. Velho, eu não acredito, velho. Eu perdi muito tempo. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô na Bahia aqui, interiorzão. O Correios não tá funcionando. Tá tudo em greve, né? Então eu vou ter que ficar até novembro pra mim voltar pra... Pra cidade onde eu moro, que é Goiânia. Pra mim comprar em alguma loja lá. Porque aqui não tem. Aí eu vou ficar trabalhando com isso. Quando eu chegar lá, eu vou trocar todos os cabos. Depois dessa... Eu tenho três HDs aqui. Eu vou trocar dos três. Eu não sabia que um cabo... Sata fazia o computador desligar. E deixava o computador mais lento. Não sabia disso. Eu fiquei ralando igual um sovaco de aleijado. Uns três anos aí, ó. Deixa eu ver outra corrida aqui pra me testar esse carro. Pelo menos duas corridinhas. Ah, tem essa corrida aqui que é desse carro. Bom que eu já concluo esse campeonato. Beleza. Ó, essa corridinha aqui é massa, velho. Da hora. Vou fazer ela. É o campeonato mesmo. Eu vou dar uma olhada nessa aí, viu, Michael? Beleza. Vixe, essa corrida aqui deve ser... É mista, né? Pelo menos não é cross. Depois eu vou fazer um GTR. Vou fazer ele também. Deixa eu ver a dificuldade aqui. Como eu tô fazendo o modo campanha, né? Eu acho que eu vou fazer uns carrinhos de boa pra gente andar. É modo campanha, né? Eu não focar. Eu vi que os carros meta acabou. Não é igual fosse a Horizon 4, né? Que você vai lá no modo rivais. Aí você tem um monte de carro tops. Você tem Corvette, McLaren. Não, você tem uma diversidade de carro que anda bem no Horizon 4. Absurda. O 3, cara. Eu já vi no 3 e falei assim... Pô, velho. Vou entrar no Horizon 3. Vou lá no modo rivais. Vejo qual é o stop car. E já faço uma tonagem pra cada um. E a gente curte o modo campanha. Ah, tá. Cheguei aqui. Você entra em qualquer rival que você entrar aqui. Só tem o Lancer e o Subaru. E aquele Jeep também. Como é que é o nome? Se pá, depois eu vou entrar lá no Horizon 4. É o Jeep Willys. Jeep Willys. Aí talvez... Eu achei estranho. Porque mesmo que tenha carros que não são competitivos e o pessoal leva pro modo online... É... Deveria ter esses carros no rival. Deveria ter. Ah, ué. Não é possível. Lá no Horizon 4 tem até McLaren 600LT. Que é um carro nerfado no modo rivais. Tem carros bons, que nem a Lamborghini Huracan. E aqui qualquer... Eu desisti de olhar no rivais aqui os carros. Eu desisti de olhar. A gente vai ter que ir fazendo carros baseado nos números. A gente vê um carro que é bom... É... Que nem o carro classe A, se eu não me engano. Eu tava vendo... A maioria é 7,7 de manobra. GL aqui eu nem olho tanto. Porque a força gelateral dos carros aqui... São praticamente a mesma. O carro classe A e o carro S1. A força gelateral, ela não tem uma diferença grande. Igual o Forza Horizon 4. E agora eu percebi, né... Conversando com o Bruno Venom... Que você acha uma diversidade boa de carro aqui na classe C2. A classe C2 tem uma variedade boa de carro. Agora, é por isso que eu acho que o Forza Horizon 3... Eu acho que ele pegou a base do Forza Motorsport. Pra fazer... Forza Motorsport 6, né... No caso. Pra fazer os carros. Porque o Forza Motorsport 6 é tipo aqui. Não tem uma variedade grande... De carro bem balanceada. Beleza. Terminou o campeonato aqui. Agora a gente vai fazer a BMW... Muito bem. Acho que melhor eu ir lá organizar o próximo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui... Todas as peças que eu coloquei nesse carro. E a gente vai testar ele em duas corridas, tá? Muito bonito esse carro. O aerofoil dele ficou legal. O pessoal escolheu essa roda aí, tá? Então, se alguém não gostou dessa roda... Não reclame só pra mim. O pessoal da Live tem... 70% da responsabilidade na escolha... Dessa roda desse carro. Olha só. Vamos começar aqui no motor, tá? Troca de motor. Eu coloquei o V8. O V8 no Horizon é incrível. Faz milagre. Transmissão sempre nas quatro rodas. Aspiração. Eu coloquei esse super compressor aqui. Esse biturbo aqui eu achei fraco, tá? Principalmente o torque dele é baixo. E ele sobe o nível. Então, eu coloquei aquele outro. Não coloquei kit. Porque aumenta uns 300kg aqui. Então, não compensa. Eu não sei como que isso aqui tem 300kg. Mas é o Horizon, né? Então... A aerodinâmica e aparência. Dá pra ver que eu só coloquei o aerofoil aqui. Ficou legal, cara. Ficou um pouco grande. Mas... Ficou legal. Pneus e aros com posto de pneu. Só deu pra mim colocar o esportivo nesse carro. De rali não dá. Ele vai pra S2 com pneu de rali. Aumenta muito mesmo. Largura de pneu dianteiro. Eu não coloquei só o traseiro, tá? Porque ele já atingiu 7,7 de manobra aqui na classe S1. O Forza Horizon 3 é muito bom. A GL aqui, como eu disse, ela não é tão alta, tá? A GL aqui do Horizon 3 na classe S1 não é alta, né? Tipo um classe A no Horizon 4, né? Interessante. Estilo de aro, eu coloquei esse modelo aqui, ó. O pessoal escolheu. Ficou legal, tá? O Felipe pediu pra pintar de preto. Depois eu vou testar isso aí, tá, Felipe? Tamanho do aro, não aumentei nada. Fica bonito. Só que aumenta muito o peso do carro. Então, a gente tá focando aqui na performance. Deixa eu ver aqui. Conjunto de transmissão. Embreagem. De corrida. Ah, não. Isso aqui é a transmissão. De corrida. Linha de transmissão. De corrida. Diferencial. De corrida. Focando na redução de peso aqui, tá? Plataforma e controle. Só dá pra colocar aqui as molas. Eu coloquei de rali. O carro fica muito bom com molas de rali aqui. Só que tem que deixar na configuração de tonagem ela mais rígida. Pro carro não ficar muito mole. Uma resposta na direção muito lenta, tá? Barras estabilizadoras de corrida. Repouso no chassi. Não coloquei. E redução de peso de corrida, tá? Motor. Entrada original. Sistema de combustível. Original. Inguição. Original. Escapamento. Original. Eixo de comando. Original. Válvulas. De corrida. Cilindrada. Cilindrada original. Pistões. De corrida. Super compressor. Original. Intercooler. Original. Arrefecimento de óleo. Original. Volante do motor. Esportivo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a configuração de tonagem que a gente fez no nosso carro, tá? Tem que fazer a tonagem, tá? Não é só eu colocar a peça, não. Olha só, quem quiser copiar, o pessoal gosta, né? Que eu mostro a configuração pra eles. Então, tá aí. Eu não deixei muito flex rígido aqui atrás, né? Eu deixei bem próximo aqui. Achei interessante nesse carro, tá? Nesse carro eu fiz alguns experimentos. Molas. Deixei mais rígida, tá? Um pouco mais rígida. Eu não aumentei o aero aqui atrás. Deixei original. Freio. Aquela configuração padrão. Diferencial. Tô fazendo um teste aqui pra eu ver o que que acontece, tá? Achei interessante a configuração de todos os carros estão compartilhadas. Esse carro é bonito, né, cara? Mano, esse carro é bonito pra caramba. Vamos testar ele em duas corridas, tá? Tem uma corrida aqui em cima que eu gostei muito desse traçado. E eu não levei pro canal. Vamos aqui, ó. Tá longe, hein? Beleza, chegamos aqui. Mano, esse carro tá bonitão, hein? Bora testar ele nessa pista aqui. Opa, é um campeonato. Eu vou editar, então. Ah, fazer um campeonato de BMW aqui. Deixa eu selecionar a rota. Essa pista que a gente está, né? Ah, deixa... Essa aqui tá muito longe, cara. Mas ela é interessante, hein? O traçado dela. Eu gostei. Ai, ai. É que nem o humor. Ele é meio freguês no motor esporte. Beleza. Olha o tanto que é bugado a suspensão de ralho e o carro. Fica socado no chão. Dificuldade aqui imbatível, tá? Vamos lá. Essa corrida aqui é da hora, velho. Mano, eu falei pra vocês que hoje eu recebi um e-mail da Microsoft alterando o valor da... Eu falei isso, não falei? Da... A live, cara, foi pra R$199,00. É, eu tô falando isso aqui mais pro pessoal que tá chegando aí, gente. Um alerta aí, ó. A live foi pra R$199,00. E aquela história lá de... Que a gente não vai precisar pagar mais pra jogar online. Aquilo lá é só em alguns jogos, tá? Pelo que eu vi, é alguns jogos. Que nem o Halo Infinite. Halo Infinite, parece que o... Rocket League, é... Deixa eu ver qual o outro. Meu Deus. Eu não sei nem pra onde eu vou aqui, velho. NUK e Atalho Top. É... Qual que é o outro? Tinha outro jogo também. Fortnite, parece. Aí eu recebi... Aí, tipo assim, o pessoal reclamou, né? E parece que a Microsoft disse que é só na América Latina. Por causa da... É... Da instabilidade, né? Instabilidade econômica que tá rolando esse ano. Tá? E é ano de... É ano de eleição nos Estados Unidos, né? Então... Fica mais instável ainda a economia aí. Quem se lasca? Quem tem uma moeda... Pra cá, né? Mano, eu quero ver o preço das placas de vídeo. Eu quero ver o que Cacabum vai fazer. Velho, eu não... Eu não... O Biel comentou. Eu não acredito que Cacabum vai trazer a... A placa de vídeo... A série 3000 mais caro do que a série... É... 2000, né? Porque... Todo mundo sabe que a série 3000 é mais barata e mais forte do que a série 2000. E a série 2000, ela tá uns 10... Oito mil, né? Oito mil reais. É o dinheiro na placa, velho. Oito mil reais, velho. Que nível chegamos, hein? Oito mil reais uma placa. Mano, que corrida linda esse carro correndo na chuva. Gráfico. Maravilhoso. FPS caindo, Xbox. Já era, filho. Essa geração de Xbox One fat aqui, esquece, viu? Só soou o X, tá? O X, mas eu acredito que nem vai ter força motorescorte pra ele. Mano, bonito demais. Que isso, velho. Deixa eu ver aqui outra corrida aqui pra gente testar. Dá tempo de fazer mais uma? Mano, tem esse circuito aqui ou essa pista aqui, velho. Vamos fazer essa pista aqui. Ela tá longe, hein? Eu tô achando... Ah, não. Ah, não. Essa corrida aqui não vai ser de cross, não. Essa pista aqui eu não tô lembrado, não. Começou. Ó, o carro... Ah, o pneu tá pegando ali, ó. No assoalho do carro. Dificuldade imbatível. Bora. Meu amigo Jason do céu. De ontem pra hoje, eu passei uma raiva por ver com esse computador, cara. Você tem que baixar o Windows. Instalar um pendrive botável e aquela canseira pra instalar. Aí atualizar. Mano, instalar o Windows é um saco. Aí depois eu descubro que não era o Windows. Era um cabo. Era um cabo saco. Cava com problemas. É maravilhoso. Mano, esses boots aqui, eu vou falar pra você. O carro deles... Ó, ó, o cara. Ó, o cara vindo pra cima. Tá parecendo que eu tô no modo online. Tá aí fora, rapaz. Esse traçado aqui eu não conheço. Tem que ficar atento. Eu fico querendo ver a paisagem, muito bonita. A paisagem do Horizon 3. E é engraçado, né? Como que muda de um mapa pro outro. O Horizon 4 é um mapa que eu sou fãzaço. Porque me lembra muito... Me lembra um pouco o Horizon 2. Que tem bastante curvas, né? Eu gosto de pistas onde você tem bastante curvas. Mas, cara, eu fico olhando esses... O cenário e ando igual... Ó, anexitou. Perder pra essa X6 aí, né? Meu Deus. Agora, traz ela. Eu fiz uma dessa aí. Bonita pra caramba. Meu Deus. A bicha anda demais. Pô, os caras não dão espaço, velho. Vai lá que eu bati em você. Olha a outra. Meu Deus. Nossa, que... Pista top, velho. Nossa, esse reta é um aqui. Ah, a gente tá chegando... É... Onde é, velho? No Outback. Outback. Outback? Eu acho que é assim, né? Bora, bora. Tá acabando. Gostei desse traçado aqui. Nossa, tem umas pistas top, hein? Nossa, velho. O carro tá colado aqui, irmão. Moço. Os boots aqui estão arrochando. Mas cadê o cheque? Nossa, velho. Eu não vi o cheque. Rapaz. Que traçado top, velho. Gostei, gostei dessa pista aqui. Show de boela. Show de boela. Peraí que agora eu respondo. É, essa corrida aqui tá show. Eu vou fazer o seguinte. Tem o Brawler, que é um carro pra corrida de cross, que eu já fiz, a tonagem tá compartilhada. Só que eu acho que não é um carro popular pra gente trazer um vídeo dele. Mas lembrando a galera que tá compartilhada, tá? Então, a gente vai fazer dois carros da próxima vez que a gente entrar no Forza Horizon 3 novamente. Cara, esse carro aqui tá muito show, velho. Então, eu vou fazer dois carros pra gente trazer um carro 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 pra gente trazer